Do ponto de vista jurídico, a última palavra já foi dada. O país reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Na prática, no entanto, muitos casais ainda precisam brigar por essa igualdade de tratamento. Érica Rezende mostra o caminho percorrido por um professor de São Paulo para vencer o preconceito. Foi meu pai, meu irmão, meu amigo. Eu aprendi muito com ele. Muito. Gê e Davi viveram juntos durante cinco anos. O casal se conheceu em Atibaia, no interior de São Paulo. E onde estava um tinha que estar o outro, senão não ia. Era bem assim, uma vida a dois meses. Mercado, morávamos junto, contas junto, passeava junto, viajava junto. Uma vida de casal. Uma vida de casal, a dois. Mas do relacionamento sério só ficaram mesmo as lembranças. Davi morreu em 1998 em decorrência de uma grave pneumonia. Um choque para Gê, que na época ainda era estudante de educação física. Fiquei um ano e meio sem vontade de sair de casa, só parado, trancado. E como se pensamos se poderia ser diferente de tudo isso. Essa história poderia ter mudado. Então, que na verdade, assim, ele tinha acabado de se aposentar, ele ia começar a viver a vida ali. Além da saudade, o professor conta que na época sofreu com o preconceito, principalmente da família de Davi. Apesar dos anos que passaram juntos, Gê não teve direito a nenhuma parte da herança. Sofri muito. Muito, 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 muito. Há cerca de um ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo. A decisão é considerada uma vitória para os homossexuais e um avanço na garantia dos direitos. Mas o entendimento ainda é recente. Por isso, muitos casos, como pedidos de pensão e herança, ainda são questionados na justiça. Gê só conseguiu provar que mantinha uma relação estável com o companheiro quando recorreu aos tribunais. Ele reuniu todos os documentos e conseguiu, através da Justiça Federal, o direito à pensão por morte. O juiz que analisou o caso reconheceu a união homoafetiva e determinou ao INSS o pagamento do benefício. O juiz faz questão de lembrar que os casais homossexuais devem ter os mesmos direitos dos heterossexuais. Afinal, está escrito na Constituição, todos devem ser tratados da mesma forma perante a lei. A gente já vai fazer 25 anos aí da Constituição. Naquela época, o legislador, o constituinte, acabou colocando que a união estava sendo uma união de homem e mulher. Isso sempre foi interpretado de forma restrita. É homem e a mulher, não homem e a mulher, sempre juntos. Quando a mesma Constituição é categórica ao vedar qualquer tipo de discriminação. Discriminação em razão de raça, cor, sexo, orientação sexual de cada um tem que ser preservada, tem que ser respeitada. Mas a experiência mostra que nem sempre é fácil fazer valer o que está escrito. Essa especialista dá uma dica. Segundo ela, para evitar dor de cabeça, o melhor mesmo é providenciar uma declaração de união estável. Isso é um documento elementar. Então, os casais têm que fazer esse documento. É muito importante. Porque é com ele que você consegue fazer uso e acessar os seus direitos. No caso de G, a batalha não foi fácil, mas teve um final feliz. Ele diz que, com um antigo companheiro, aprendeu a lutar pelos próprios sonhos. Ele falava uma coisa muito boa. Vai em busca das suas próprias coisas. Traça uma meta e vai embora. Ele falava para mim, eu já te ensinei a dar os primeiros passos. Está na hora de você correr, cara. E foi o que eu fiz. E foi o que eu fiz.